Olá, Nonuano! Bom dia! Hoje, terça-feira, 18 de maio de 2021, iniciando mais uma aula de oficina de negócios. Então, hoje, vocês vão começar a aula somente com o caderno aberto na disciplina de oficina, para a gente fazer um exercício de revisão. Vamos fazer uma pequena revisão partindo do capítulo 5 até o capítulo 6, ok? Então, agora vocês vão pegar o caderno, eu vou ditar as perguntas, certo? Vocês vão acompanhar a leitura dos textos que eu vou fazer na aula de hoje e vão, aos poucos, colocando as questões no caderno. Então, vocês vão colocar a data de hoje, certo? Atividade de classe, terça-feira, 18 de maio de 2021. Aí, pode botar aí no caderno, capítulo 5 e capítulo 6, revisão, ok? Então, o que nós vamos falar no nosso capítulo 5? O capítulo 5, nós falamos sobre investindo em negócios, certo? Então, vocês vão pegar aí o caderno, colocar a questão 1 e vão colocar, já vão fazendo a pergunta e já vão colocando a resposta. A maioria das respostas, vocês sabem que na maioria das respostas das questões de oficina de negócios, vocês têm que ter uma resposta pessoal. Algumas, a gente trabalha com questões do livro, com textos que estão no livro, ou vocês pesquisam na internet. Mas, a maioria das respostas da atividade que nós vamos fazer hoje, vocês vão começar com respostas pessoais, certo? Então, primeira questão, vocês vão colocar aí, o que é ter uma ideia? Interrogação. Então, você vai responder aí, o que é ter uma ideia? Então, vamos ver. Nos capítulos anteriores, descobrimos várias opções de educação técnica e várias opções de educação superior, que podemos oferecer aí para diversos tipos, né? Nós temos diversos tipos de profissões que nós podemos escolher para a nossa carreira. E o que é carreira? Essa vai ser a pergunta de vocês, de número 2. O que é carreira? Será que você sabe responder o que é carreira? Interrogação. E já pode colocar, juntamente aí, com a questão número 2, a sua resposta. Podemos pensar, inclusivamente, numa forma contínua, sendo técnica ou superior no exercício da nossa carreira. Nós vimos aí que temos vários cursos ofertados no nosso sistema educacional. Nós vimos os cursos técnicos e os cursos superiores, certo? A aulinha está lá disponível. Se você não assistiu ainda, assista. Falamos de cursos de nível técnico e cursos de nível superior, o que é importantíssimo para vocês que estão encerrando o ciclo do Ensino Fundamental 2 e vão entrar aí em outro ciclo, que é o início do Ensino Médio, onde vão aí se preparar para, se possível, fazer a avaliação do Enem, que também já trabalhamos nas nossas aulas. Então, temos aí a finalidade de iniciar o exercício de uma nova profissão, que pode ser organizada por diversas áreas. Pode ser área de pesquisa, pode ser área de empresa, pode ser órgãos públicos e também pode ser dentro de qualquer universidade, né? Então, vocês vão colocar aí a questão de número 3. Vocês vão escolher, certo? E vão escrever o nome de 10 profissões, certo? Vocês não vão deixar essa atividade para fazer depois. Você já vai copiando a pergunta e já vai colocando a resposta. Então, escreva o nome de 10 profissões. Essas 10 profissões podem ser profissão de nível técnico e pode ser profissão de nível superior ou também outras profissões avulsas que vocês conhecem e que não são nem técnica e nem de ensino superior. Mas vocês também podem colocar aí nessa atividade de número 3, ok? Então, além de todas essas opções que vocês sabem que a gente tem profissional, também temos que ampliar os nossos conhecimentos no mercado. Seja necessário estarmos aí empregados, certo? Como dono do negócio ou apenas um funcionário, certo? Então, o que acontece com os negócios? O empregado, ele pode abrir seu próprio negócio? Vocês vão colocar aí a questão de número 4. O que leva uma pessoa a abrir o seu próprio negócio, certo? Então, vocês vão colocar aí a questão de número 4. O que leva uma pessoa a abrir o seu próprio negócio, ok? Vocês já podem colocar a resposta. Já sabem que a resposta é pessoal. Questão de número 5. O que é vocação? Questão de número 5. O que é vocação? Aí você ainda pode complementar. Você já descobriu a sua vocação? Você, se você quiser relatar para a gente qual é a sua vocação, se você já descobriu a sua vocação, você vai lá e já coloca, certo? Você coloca a definição do que é vocação e coloca lá se você já descobriu qual é a sua vocação. Então, será possível desenvolver um perfil empreendedor ao longo de uma carreira? A partir de agora, nós vamos relembrar o empreendedorismo como uma ocupação, porque muitas pessoas ainda pensam que empreendedorismo só está ligado à abertura de um negócio ou à abertura de uma empresa, só ligado ao ramo de empresa. Mas tudo o que nos rodeia está relacionado ao empreendedorismo, isso a gente não pode esquecer, certo? Então, vocês vão falar aí de o que é que leva um indivíduo a abrir o próprio negócio e também o que é uma vocação, certo? Então, em todos os anos que vocês trabalharam com a oficina de negócios, vemos vários desafios que envolvem aí várias situações empreendedoras. Na questão de número 6, vocês vão colocar o que significa a CCES, repetindo, CCES, certo? Que ajuda aí o empreendedor, que é importante se ter inovação, criatividade e com certeza tem que ter algum conhecimento técnico. Aí você já vai para a pergunta de número 7. O que é criatividade? Você sabe o que é criatividade? Você tem criatividade, você é criativo, muito criativo, pouco, você não é criativo. Então, na questão 7, você vai dizer o que é criatividade, certo? Você já deve ter escutado a expressão que decidiu abrir o próprio negócio porque não queria trabalhar para ninguém ou porque queria ser seu próprio chefe. Acredito que alguns de vocês já devem ter escutado essas frases aí relacionadas no mundo do negócio. Muitas pessoas pensam em abrir um negócio e pensam que é a coisa mais simples, que não precisa de muito conhecimento, basta ter dinheiro e um ponto para começar, para poder ter lucro, certo? Os empreendedores perceberam que o mercado é tão competitivo, que não pode se investir antes de ter conhecimento, precisa-se ter muito conhecimento na área e muito planejamento. Aí já vamos entrar na questão de número 8. Você vai colocar aí o que é planejamento. Você se planeja para algo, certo? Ou você não se planeja, costuma fazer as suas coisas de qualquer jeito, não faz um plano, um planejamento para nada. Então, o que é planejamento? Você costuma fazer planejamento para algo na sua vida? Essa é a questão de número 8, certo? Quero perguntas com respostas pessoais bem elaboradas, certo? Então, a gente precisa conhecer o caminho para quem decide investir no seu negócio próprio, que nada é tão simples como parece, mas também que os desafios não são impossíveis, certo? Temos que planejar e estudar bastante, como qualquer outro caminho que nós vamos seguir na vida profissional. E vocês estão aí no início, certo? Vão buscar já o início da carreira, início da vida profissional de vocês, certo? Então, vocês vão começar com a questão 9 e vão falar o que é negócio para você. O que é negócio, certo? Interrogação. E na mesma pergunta de número 9, você vai escrever 10 tipos de negócios diferenciados que tenham aí no seu bairro, certo? Se na sua rua ou paralela às suas ruas, rua de cima, rua de baixo, rua da direita, rua da esquerda, você conseguir encontrar 10 tipos de negócios diferentes, certo? Porque pode ter duas padarias, duas farmácias, duas sorveterias, três supermercados, mas eu não quero negócios iguais. Se você colocar o nome de uma padaria, coloque o nome da padaria e vá procurar outro negócio diferente. Se não tiver na sua rua, você pode botar na sua redondeza ali, pelo seu bairro, mas não fuja do seu bairro, certo? Não vá botar em, se você mora no bairro de Ouro Preto, não vá botar no bairro do Recife, não vá botar Rio Doce e não vá botar outros bairros adjacentes. Então, são 10 tipos de negócios diferentes, certo? Farmácia, bota o nome da farmácia, padaria, supermercado, certo? Sorveteria, uma loja de sapato. Eu quero ver se vocês conseguem, no bairro de vocês, colocar 10 tipos de negócios diferentes, certo? Esse negócio pode ser um negócio formal ou também um negócio informal, certo? Pessoas podem abrir e trabalhar para si próprio ou tem aqueles lugares que abrem e que contratam mão de obra, né? Contratam pessoas ali para trabalhar para ele, certo? Então, qualquer tipo de negócio serve, portanto, que tenha que ser no seu bairro e 10 tipos de negócios diferentes. Se esforcem para ver se vocês conseguem encontrar aí, certo? Então, a gente sabe que no Brasil, temos vários tipos de portes de empresa, levando em consideração a sua receita bruta. Aí, na questão 10, vocês já vão pesquisar, certo? O que é receita bruta. Vocês vão fazer essa pesquisa aí, o que é receita bruta, ok? Então, vocês sabem que tem as pequenas empresas, as grandes empresas, as médias empresas e assim por diante. Foi também trabalhado e criado aí o MEI, né? O Micro Empreendedor Individual, certo? Que estimula as pessoas a formalizar o seu negócio, pagando um valor fixo e obtendo benefícios de um negócio formal, tal como auxílio-doença e aposentadoria. Então, isso que vocês vão fazer na questão 10, que é pesquisar sobre receita bruta, certo? Se vocês quiserem pesquisar no livro, ok. Mas eu indicaria que vocês fizessem uma pesquisa à parte de receita bruta, que vocês vão encontrar aí muita coisa. A questão 11, vocês também vão fazer uma pesquisa, que já é para casa, que é uma pesquisa mais específica. Vocês vão pesquisar sobre auxílio-doença, como é que funciona, certo? Como é que funciona o auxílio-doença e como é que funciona a aposentadoria, certo? Então, aí vocês vão fazer uma pesquisa mais extensa dessa parte aí, certo? Nós vimos também os dois tipos de empreendedores. Nós vimos o empreendedor por oportunidade, né? Ele tinha ali condições. Era mais fácil, né? Isso não escolheu iniciar um negócio próprio, né? Devido às situações, teve uma oportunidade para ter uma renda. Então, ele foi lá e abriu o seu próprio negócio. Mas também nós temos o empreendedorismo por necessidade, né? Ele não tem dinheiro para sustentar a família, não tem como pagar suas contas. A situação está difícil, está desempregado, totalmente fora do mercado de trabalho. Então, é o empreendedor por necessidade. Aí, na questão de número 11, certo? A questão de número 11 é o seguinte. Você conhece algum empreendedor por necessidade? Interrogação. Você conhece algum empreendedor por oportunidade? Interrogação. Então, você pode fazer uma pesquisa aí. Também pode perguntar aos seus pais ou as pessoas que vivem na sua casa, né? Ou seus familiares, seus amigos, que podem lhe ajudar aí a resolver essa questão. Se você conhece alguém que é um empreendedor por oportunidade, você coloca o nome e coloca o nome do negócio. Se você também conhece alguém que é um empreendedor por necessidade, você também coloca o nome da pessoa e coloca qual é o tipo de empreendedorismo que aquela pessoa trabalhou. Então, vocês também já trabalharam com o microcrédito, que é uma ajuda, certo? O micro, já está dizendo, o crédito é a condição de dinheiro e o micro é uma pequena ajuda, né? É uma pequena ajuda. Diante das necessidades de atuar no mercado, o empreendedor, ele se depara com várias dificuldades. Falta de dinheiro para poder investir, porque nem todo mundo tem dinheiro para começar. Tem vontade, mas não tem dinheiro. Não tem aí com essa parte de recursos. Não tem recursos para investir no seu negócio. Não tem um fácil acesso a uma linha de crédito, certo? E nem tem financiamento para oferecer aí para novos negócios. Então, foi aí que surgiu o microcrédito, que é uma alternativa para as pessoas de baixa renda, certo? Essa forma começou a existir em 1970, certo? Quando foi criado esse programa de crédito para famílias pobres, que foi iniciada por mulheres, que eu não sei se vocês lembram, lá em Bangladesh, certo? E essa iniciação recebeu o prêmio Nobel da Paz, que eu também não sei se vocês lembram, mas nós falamos do prêmio Nobel da Paz, certo? E isso ficou conhecido no mundo inteiro, certo? Se você não conhece alguém na sua casa, na sua família, já ouviu falar do prêmio Nobel da Paz, ok? E tudo isso ficou relatado no livro, numa obra, chamado O Banqueiro dos Pobres, certo? E isso só vem crescendo cada vez mais, ok? Crescendo, crescendo, crescendo. Então, vocês vão fazer aí essa atividade até a questão de número 12. A questão 10 e 11, vocês sabem que a questão 10 e 11... Se vocês preferirem, vocês podem pesquisarem, né? Porque aí eu quero uma pesquisa mais extensa e mais detalhada. As demais, vocês podem resolver, responder com resposta pessoal, ok? Então, quem não atualizou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, atualizar as atividades do livro, certo? Vocês tirem fotos da atividade, mandem pelo aplicativo para não ficar sem a nota, ok? Então, façam atividade, uma boa terça-feira e boa aula a todos!